E esse era o último item... Uma questão de ordem. Ah, pois não. Quando votamos à aprovação da ata da primeira reunião, me faltou aqui fazer um ajuste, eu quero o fazer agora. É o seguinte, na deliberação do item 32 da primeira RPO, foi aplicada penalidade a um gerador, pelo fato de não ter cumprido os marcos lá do cronograma, ele perdeu a outorga, e dentre essas penalidades está lá os dois anos que não podem contratar com a administração, participar de licitação promovida pela NEO. E no despacho saiu por até dois anos. Só ajustar o texto, não é por até dois anos, é por dois anos, suprimiu até. Então fazer esse ajuste, Alexandre, já foi encaminhado para vocês na ata do item 32 da primeira RPO. E o ato como saiu? O ato já está correto. O ato está correto. Ok, então, feita a retificação comentada pelo doutor André com relação à ata da primeira reunião deste ano, declaro encerrada essa segunda reunião por coordenado da diretoria. Boa tarde a todos. Tchau. 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 O que é isso?